Bem-vindo, Léo. Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 13 de novembro de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Neste momento, quero te lembrar que o mais importante, sempre, é a sua frequência vibracional. Seu ser atrai aquilo que você emite energeticamente. Se você estiver num estado de alegria, satisfação, felicidade e paz, atrairá situações e pessoas que refletem essas frequências. Então, esforce-se para estar naquele lindo lugar interior. Parece que algo está impedindo você de experimentar essa harmonia. Talvez seja porque você está ocupado com tudo, exceto sintonizar e ouvir o que sua intuição e seus desejos mais profundos estão lhe dizendo. Sua energia é percebida como dispersa e é crucial reconectar-se com seu centro. Lembre-se de que expectativas excessivas podem causar distúrbios emocionais. Se algo não acontece como você esperava e te deixa perturbado emocionalmente, é sinal de que houve muita dependência daquele resultado. O convite do universo é reduzir essa dependência, reconectar-se com a verdade e centrar-se. Nessa jornada, destaca-se a importância de observar sem julgamento. A observação imparcial, a recolha de dados sem opiniões tendenciosas, é fundamental. Embora possa ser desafiador em estados emocionais intensos, é aqui que você precisa aplicar a sua consciência. A atitude não é meu circo, nem meus macacos pode ser útil para se libertar de tensões desnecessárias. Se algo está perturbando, pode ser porque você investiu muita energia em situações que, em última análise, não estão sob seu controle. Essa exaustão emocional pode estar relacionada ao seu trabalho ou aos seus esforços para ajudar os outros. Lembre-se de que a ajuda mais eficaz vem de um lugar inspirado e intuitivo em sua alma, e não apenas da mente e do corpo. Priorize em sua vida o que lhe traz alegria, felicidade e paz. Nem mais nem menos. Permita-se experimentar essa sensação de liberação concentrando-se nas áreas que lhe trazem alegria. Isso não apenas fará você se sentir bem, mas também atrairá situações que ressoem com essas frequências positivas. Há uma nova oportunidade se manifestando em sua realidade agora. Para atraí-lo, sua frequência emocional deve estar alinhada com emoções felizes. Atualmente, o desafio reside na tensão excessiva às decepções, ao tédio e à falta de inspiração. Liberte-se de expectativas rígidas e permita-se seguir o que realmente te enche de alegria. No processo, é essencial liberar a dor do passado que você ainda aguarda. Essa dor pode estar impedindo a verdadeira liberdade da sua alma de experimentar a satisfação de cumprir o seu propósito. Lembre-se, você não está tão focado em qual é o meu propósito, mas em viver de um estado emocional elevado. Confie em si mesmo neste momento. As oportunidades estão se alinhando com a sua frequência e, à medida que você mergulha em estados emocionais mais elevados, receberá clareza e novas ideias. Você está sendo guiado, então confie e permita que as bênçãos cheguem, mesmo que inicialmente pareçam desafios. A lua nova de escorpião tem um efeito nostálgico em você, querido leão, deixando-o com disposição para tempos mais simples e um lar aconchegante. Aproveite essa energia investindo em seu espaço e, ao mesmo tempo, encontrando maneiras de nutrir a criança que existe dentro de você. Infelizmente, as tensões podem crescer à medida que o Sol e Urano se enfrentam, e pode parecer mais fácil fechar-se emocionalmente do que lidar com conflitos inesperados. Felizmente, você terá a chance de organizar seus pensamentos e sentimentos quando Luna mandar um beijo para Plutão no final da tarde, ajudando você a desvendar situações complicadas. Planeje algo divertido esta noite, quando a lua entrar em Sagitário e em sua casa de recriação. Você pode conhecer pessoas que estão cientes dos seus vícios, mas são inaceitáveis em relação a isso. Como se eles não tivessem falhas em si mesmos. Simplesmente mantenha distância dessas pessoas. Em vez disso, tente relembrar as pessoas boas que você encontrou durante todos esses anos e, se possível, estabeleça contatos com elas novamente. Saia e veja um filme que você queria ver há semanas. Você será mais feliz em uma realidade que não é necessariamente a sua. Cenários fantasiosos e imaginativos são o que mais desperta a sua imaginação agora. Tenha cuidado para não ser oprimido por questões emocionais pesadas que não têm nada a ver com você. A lua nova de hoje define um tema para as próximas semanas, querido leão, e cai no seu setor doméstico e familiar. É um excelente momento para assumir a liderança ou começar do zero em casa, com a família ou no relacionamento consigo mesmo e com seu mundo interior. Você pode retomar ou iniciar novos projetos domésticos ou tomar decisões para organizar melhor sua vida doméstica. Assuntos do coração, segurança e conforto estão em foco. Se precisar se reconectar com a família, os próximos dias e até semanas serão excelentes para isso. Mesmo assim, uma oposição só-urano que atua nesta lua nova pode sugerir algumas mudanças ou surpresas. Estes podem ser perturbadores, por um lado, mas reveladores, por outro, talvez até demorem muito tempo, uma vez que apontam para uma direção nova e positiva. Incertezas, mudanças ou inconsistências na carreira ou no caminho da vida podem atrapalhar. seu conforto. Considere que pode haver necessidades emocionais de mudança e entusiasmo que você não está reconhecendo e a resistência leva a sofrimento desnecessário. Quanto antes você entrar em contato, mais informadas serão suas decisões. Em resumo, o que parece ser um problema pode ser parte da resposta às suas orações. Confie na sabedoria divina e na proteção do alto. A situação se resolverá da melhor forma possível, e lembrem-se que a vida na Terra é uma experiência de contrastes. Aproveite a jornada, aprenda com cada experiência e fique aberto para a maravilha do que está por vir. Nós te amamos muito! Leitura de tarô de hoje para o seu signo Card principal, o enforcado, invertido O enforcado invertido indica que hoje é um dia para recuperar o controle e assumir o comando de sua vida. Pode ter havido situações em que você se sentiu influenciado pelas emoções ou ações dos outros, mas é hora de recuperar o seu poder pessoal. Esta carta sugere libertar-se de qualquer situação que o tenha mantido em estado de espera ou indecisão. Influência passada, o tolo A presença do louco na influência passada sugere que você vem passando por mudanças significativas em sua vida amorosa. Você pode ter assumido riscos ou se aventurado em novas experiências em seus relacionamentos. Esta mudança pode ter causado algum desconforto ou confusão, mas faz parte de um processo de crescimento e evolução. Desafios atuais, 3 de espadas O 3 de espadas indica que você pode estar enfrentando desafios emocionais ou situações dolorosas hoje. Contudo, a posição invertida sugere que estes desafios estão a chegar ao fim. É provável que você encontre solução ou cura em áreas onde passou por conflitos emocionais. Orientação do Tarot, Rainha de Copas A Rainha de Copas aconselha abraçar o amor incondicional e a compreensão emocional. Em suas interações hoje, tente se comunicar com empatia e compaixão. Você pode precisar expressar seus sentimentos de forma clara e amorosa ou abrir-se às emoções dos outros. Mensagem do Universo O Orador A presença do orador sugere que a comunicação desempenhará um papel crucial em seus relacionamentos hoje. Podem ser reveladas mensagens ou informações importantes, mas é essencial observar que a comunicação pode ser um tanto vaga ou sujeita a diferentes interpretações. É crucial ouvir com atenção e expressar seus pensamentos com clareza. Resumo geral Hoje é um dia para recuperar o controle de seus relacionamentos e tomar decisões fortalecedoras. Apesar dos desafios emocionais do passado, você está no caminho da resolução e da cura. Concentre-se na comunicação clara e compassiva, pois ela desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de seus relacionamentos. Abrace a energia da Rainha de Copas para cultivar o amor incondicional e a compreensão emocional. O Tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 13 de novembro são 17, 45, 28, 31, 51, 33 Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Concentre-se em criar um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional, Leo Agora é a hora de prestar atenção à sua vida pessoal e ao equilíbrio entre vida pessoal e profissional durante a Lua 9 em Escorpião. Como a Lua 9 iniciará um novo ciclo de 6 meses, você poderá ter a chance de corrigir sua programação e prioridades. Pode até ser mais fácil reservar mais tempo longe do trabalho, já que o Sol em Escorpião também se oporá ao retrógrado de Urano em Touro. Como resultado da oposição, você pode descobrir que há menos reviravoltas inesperadas que prejudicam o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Há muito foco em seu ambiente e sentimentos hoje e isso se torna especialmente poderoso, pois esta energia lunar está desafiando você a ir além da superfície e enfrentar quaisquer problemas financeiros que o estejam incomodando. Você pode acabar tendo uma conversa franca com outra pessoa e isso pode ser muito útil hoje, especialmente se for sobre finanças. As energias universais neste momento promovem maior amor e compreensão. Se as coisas estão afetando você, não as enterre guardiais para você. Deixe-os sair e não reprima as coisas. Amor diário Uma lua nova chegou em outro signo fixo, leão. Esta lunação lançará um feitiço sobre o cosmos, colocando todos em uma mentalidade emocional. Certifique-se de mergulhar fundo em suas emoções e ouvir o que seu espírito está lhe dizendo. Além disso, como esta lunação destaca sua quarta casa solar, lar, família e domesticidade, você e seu parceiro podem estar decidindo se mudar, redecorar ou reformar. Se vocês gostariam de entrar no mercado imobiliário juntos, discutam as opções e comecem a procurar agora. Acima de tudo, reflita sobre suas raízes e o que o levou a estar aqui agora. Você sabe como simplesmente relaxar com seu parceiro em casa e ainda assim conseguir se divertir tanto quanto se fosse sair para fazer algo divertido? É fácil ou difícil para você ficar quieto com seu amante? Todas essas são boas questões para refletir, já que a lua está em escorpião e na sua quarta casa hoje. É crucial que você sinta que pode passar mais tempo com seu parceiro onde vocês não estão fazendo tanto, mas apenas estando um com o outro. O indicador de que você está genuinamente próximo de alguém e tem uma conexão sólida é ser capaz de estar com essa pessoa sem precisar de distrações ou conversar o tempo todo. No trabalho Seu senso de humor é seu maior trunfo. Faça o melhor uso possível para preencher a lacuna entre você e seus superiores. As sicons são a melhor saída, então tente pensar nisso quando enfrentar a queimadura, em vez de levar as palavras duras ao coração. As cartas mostram que você pode receber dinheiro de fontes inesperadas. Quanto você se permite descansar? Você se permite um tempo apenas para ser, relaxar e rejuvenescer? A lua está em escorpião e na sua quarta casa, e pede que você reflita sobre essas coisas. Se você é o tipo de pessoa que fica presa no modo de trabalhar sem parar, esquecendo de fazer uma pausa de vez em quando, pratique fazer as coisas de maneira diferente. Esquecemos-nos que para continuarmos a trabalhar com eficiência e produtividade é necessário que façamos um tempo de natividade para reabastecer as nossas reservas de energia para podermos continuar. Saúde Boa saúde não é uma meta distante para você. Basta manter um regime de condicionamento físico adequado e você estará lá. O exercício é essencial para relaxar o corpo e melhorar a concentração. Você tem que transformar suas aspirações em realidade para viver a vida dos seus sonhos. Manter uma boa saúde lhe dará a chance de cumprir seu objetivo. Você sente uma onda de criatividade e inspiração fluindo pelo seu corpo hoje, encorajando-o a se expressar de novas maneiras. Este seria um ótimo dia para experimentar uma nova forma de dança, ajudando você a se expressar enquanto movimenta o corpo. O quartzo azul é uma pedra calmante e harmonizadora que hoje trará equilíbrio ao corpo. Coloque um pedaço de quartzo azul perto de seus projetos ou atividades criativas para ajudá-lo a encontrar foco e clareza. Embora muitas pessoas comam atum no almoço, o salmão enlatado é delicioso e saudável, contendo magnésio, proteínas, potássio, vitamina B12 e ácidos graxos ômega 3. Coloque o salmão enlatado sobre o espinafre e cubra com seu vinagrete favorito de hoje. Família e amigos Limites saudáveis tornaram-se necessários em seu relacionamento, mas você tem achado difícil demarcá-los. Você precisa sentar-se com seu parceiro e conversar sobre as várias dimensões do seu relacionamento com as quais você se sente desconfortável. O dia de hoje é ideal para esta tarefa, pois seu parceiro será receptivo às suas ideias e estará disposto a conversar com você sobre elas. Dê um passo de cada vez hoje, Leão, e veja como elas se desenrolam diante de você, porque é provável que possam ir de 0 a 60 em um curto espaço de tempo. A lua intuitiva está se movendo através de escorpião e de sua quarta casa fundamental de lar e sentimentos, então você está com um humor bastante tranquilo. Essa energia sofre um grande choque, entretanto, quando la luna forma um trígono harmonioso e energizante com Saturno Cármico em peixes e sua oitava casa de amor e intimidade. Compatibilidade No trabalho Capricórnio Apaixonado Libra Consorte Câncer Sua cor da sorte hoje Canela Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiac Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!